Mike Tyson entrou em contato comigo e elogiou o canal Fala galera, eu sou o Tainé Greff, especialista em boxeiro olímpico formado em Cuba E esse é o canal Ciência do Boxe Queria começar esse vídeo já agradecendo a todo mundo que me segue Que vem trocar ideia comigo, que me segue no Instagram Que comenta nos meus vídeos, que deixa like, que compartilha Principalmente quem me segue desde o começo Vocês sabem que aqui no canal eu tento trazer a ciência aplicada no boxe Da forma mais mastigada para que qualquer um possa estar entendendo Qual é o ideal para você estar treinando, para você estar desenvolvendo Para você criar um bom boxeador Hoje eu quero abrir aqui a minha mente e meu coração para vocês Fazem quase dois anos já eu estou trabalhando com esse canal E justamente com esse objetivo que eu acabei de falar E às vezes eu confesso que é um pouco frustrante Porque eu quero ajudar e ao mesmo tempo eu preciso viver Eu tenho que colocar pão na mesa, eu tenho minhas dívidas, eu tenho minhas contas E infelizmente o YouTube não me deu praticamente nada Desde que eu venho fazendo esse trabalho Eu quero que vocês entendam o que significa isso Porque às vezes eu passo três dias tentando gravar uma coisa E simplesmente eu não acho bom ou acontece algum imprevisto E eu perco tudo isso E são quase dois anos fazendo isso sem ganhar absolutamente nada Muita gente fala para mim Pô cara, nossa teu conteúdo é muito show Que isso, porque aquilo, nossa tem me ajudado muito E isso me motiva e me deixa feliz Porém infelizmente trabalhar incansavelmente para prestar um bom conteúdo Sem ganhar absolutamente nada faz quase dois anos Realmente está começando a me frustrar No fim foi a decisão que eu tomei Quando eu iniciei o canal Eu já sabia que canais que tem um conteúdo E principalmente um nicho específico do boxe Que é um nicho pequeno E das pessoas que realmente querem se capacitar Querem aprender Amam o boxe, levam a sério, são poucas Então eu já sabia que o meu público sempre seria um público pequeno Justamente pelo enfoque do meu canal E eu confesso que depois de tanto tempo Eu gostaria de ter ganhado um pouquinho mais de reconhecimento Principalmente de algumas celebridades do mundo do boxe E hoje me aconteceu uma coisa Que me fez pensar Que se eu não consigo me ajudar muito Com o YouTube financeiramente Pelo menos eu vou tentar ajudar alguém Principalmente pessoas que merecem ser ajudadas E esse é o caso do André Que está trabalhando comigo já desde março Meu aluno de consultoria Eu já postei alguns vídeos dele aqui no canal Vou deixar aqui no card para vocês conhecerem O André é um moleque sangue bom demais Quanto mais eu conheço ele Quanto mais eu acompanho as redes sociais Eu vejo que ele é um moleque alegre Feliz de bem com a vida Apesar de todas as dificuldades que ele tem que enfrentar De família humilde Trampa de pedreiro o dia inteiro E depois ainda tem que treinar boxe E o André conseguiu conquistar Chegar num nível Que ele está disputando com atletas Que já são remunerados Que tem bolsa atleta Que vivem só disso Que fazem só isso E para o André Está continuando Melhorar bem o rendimento dele É muito complicado Se ele não tiver um incentivo E é por isso galera Vocês já devem saber Vocês estão cansados de ver Em publicações Nas redes sociais De atletas pedindo esmola Atleta fazendo rifa Atleta fazendo isso e aquilo Para simplesmente Tentar conseguir às vezes Pagar só a passagem Para poder ir competir Infelizmente é a realidade Do nosso país A gente não tem incentivo Na base Mas não é assim Que se constrói esporte No país E por isso eu quero Tentar ajudar E fazer a minha parte No que eu puder E por isso eu venho aqui Pedir para vocês Dois reais Por mês Vou deixar o link Na descrição do apoio Do André Dois reais Por mês De cada um Que se sentir mobilizado Dois reais Não é nada Para ninguém Galera Vamos fazer o sonho Do André Se concretizar E vamos mostrar Para todo mundo Para esse governo De boda Para esse país Que não investe no esporte Que quando a gente Se une A gente pode fazer Muito por alguém Não importa Se você não pode Doar dois Doa um Mas não interessa Doe Ajude o André E vamos fazer ele Conquistar o sonho dele Eu vou ajudar ele Eu vou planificar O treino dele E eu tenho certeza Que se vocês me apoiarem Apoiarem o André E apoiarem essa causa Ele vai conseguir render E ele vai conseguir Chegar lá em cima E vocês vão ver O nome dele E vocês vão ter Participado disso Eu sonhei hoje Que o Mike Tyson Tinha entrado em contato Comigo E feito um elogio Ao meu canal E simplesmente Ia me dar um apoio Uma ajuda Não me lembro muito bem Mas ia ser algo Nesse sentido E aí isso me fez ver Cara Que nós estamos Perdendo tempo A gente tem que se organizar A gente pode se organizar Assim como eu estou Querendo ajudar o André A gente pode fazer O canal crescer E fazendo o canal crescer A gente pode fazer Campanhas A gente pode se organizar Para fazer muita coisa Pelo boxe no Brasil E eu posso chegar aqui Gente E meter o dedo na cara E falar a verdade Na cara de quem for Mas eu preciso Do apoio De vocês Para fazer isso Porque senão Nada sai do lugar Eu não quero esperar Que o fulano de tal Vem elogiar o canal E quem quer elogiar Elogia Quem gosta Gosta Quem não gosta Nós temos que começar A tomar iniciativa E começar a meter a cara Para conseguir as coisas Dane-se se vamos conseguir Ou não Mas que a gente vai tentar A gente vai Se alguma marca Que preza qualidade Que preza resultado Sem mimimi E também que queira ganhar o seu Quiser apoiar o André Ou apoiar o canal Links aí das redes sociais Na descrição É isso Chega de esperar Vamos meter a mão na massa E vamos mostrar para todo mundo Que quando a gente quer E a gente faz Acontece E esse é o vídeo de hoje Tamo junto E o boxe tem muita ciência E aí E aí